Mas eu cheguei, eu vou agir O que eu falei, eu vou cumprir Deixa pensar que acabou Eu vou surpreender até quem desacreditou Mas eu cheguei pra operar Eu vou agir, eu vou curar Eu vou chegar primeiro e vou ressuscitar Está chegando o tempo de cantar Chegou o tempo Eu estou escrevendo uma nova história Eu estou segurando e restaurando agora Você irá sorrir onde você chorou O tempo de cantar Chegou o tempo E vai surpreender o que eu vou fazer Não pense em desistir ao dia de acontecer Eu vou fazer além do que você sonhou Nem vai lá, não me imagina Não